Oi gente, finalmente vamos fazer a parte 2 de experimentando novas lingeries, tá? É gente, hoje eu tô com esse outfit aqui, largadão assim, porque a gente já vai tirar, então não faz mal. E se me olhar pra cá é porque o espelho tá ali, então eu tô me vendo, tá bom? Então vamos começar com o primeiro. O primeiro vai ser esse aqui. Esse biquíni preto normal, tá? Ele é básico, ele não veio com bojo, também é da Cheyenne, tá? E ainda bem que não veio com bojo porque eu não gosto de bojo. A parte de baixo dele, assim, aqui a frente é um pouquinho menor do que a parte de trás. Porém eu não gosto da parte de trás grande, então o que eu fiz foi, pra poder usar ele, foi virar a parte de trás pra frente, assim fica a parte menor pra trás. E vocês já vão ver, vamos experimentar ele. Então, gente, aqui tá o primeiro. Ah, desculpa o barulho do ventilador, tá? Mas tá muito quente, eu preciso de ventilador, senão não tem como. Aqui tá o primeiro. Como eu disse, ele não tem bojo. Ele é super, super confortável. Amarrei normal mesmo, mas dá pra amarrar cruzado aqui também, que fica bem bonito. Vou mostrar a parte de baixo. Acho que assim aparece. Como eu disse, essa aqui seria a parte de trás, mas eu botei pra frente. E a parte da frente tá aqui na parte de trás. Conseguiram ver bem? E ele também, ops, e ele também é super, super confortável. Só tá um pouco torto, é uma razão aqui. Mas depois eu arrumo direitinho quando eu for usar. Vai ser essa lingerie vermelha, que ela é linda. Ela tem essa temática de coraçãozinho e toda rendada. É bem bonita. Quem me segue no Instagram já viu, eu já postei foto usando ela também. Se você não me segue, me segue lá. É a Robobabipalamas. E ela não tem bojo também, olha, mas ela tem um aro aqui. A parte de baixo dela é essa calcinha, que é de tule transparente aqui, ó. Aqui ela tem um forrinho e a parte de trás também tem um tule transparente. Assim, gente. E ela é linda. E vem com uma cinta liga, que assim não dá pra entender nada. Mas já vamos experimentar ela agora. A lingerie vermelha. Como eu mostrei pra vocês. Ela fica um pouco larguinha aqui. Mas tudo bem, gente. Meu peito é pequeno mesmo. Ela fica com essas... Com esses babadinhos aqui, super, super bonitinhos. E vamos pra parte de baixo. Aqui é a parte de baixo. Como eu disse, aqui é transparente. Aqui não chega a ser porque tem um forrinho, então não aparece nada demais. Ouviu, YouTube? A parte de trás dela é assim. É bem bonito com essas duas faixas que tem aqui. E vamos colocar a cinta liga pra ver como fica. Com a cinta liga, dá um outro charme, né, gente? Fica bem bonito. E é super simples. Tá meio emboladinho, mas é super simples. Bom, atrás não muda muito, né? Porque fica aqui embaixo. Vai ser esse maiô barra body. Que eu usei pra fazer o meu cosplay da Maroon, do Dragon Ball. Vou deixar um spoilerzinho aqui. No meu Instagram tem também, tá? Olha, gente, ele veio com bojo, como vocês podem ver aqui. Só que eu tirei porque eu não gosto de bojo. Ele, assim, não dá pra entender muito bem, porque ele é bem abertão. Mas ele fica perfeito no corpo. A parte de trás dele é bem pequenininha. E eu vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, esse aqui é o body. Que ele é de tecido de biquíni. Então, poderia ser um maiô também. Ele deixa um side boob aqui, bem bonito. Nos dois lados. Como eu disse também, eu já tirei o bojo dele, porque eu não gosto. E a parte de baixo dele é linda. Vamos mostrar. Aqui, gente, ele fica amarradinho assim pra frente. Acho que modela bem no corpo. E aqui tá a foto que eu fiz com ele. Do cosplay que eu falei pra vocês. E é isso, gente. Eu gosto bastante dele. Nunca usei ele na água pra saber se ele é transparente ou não. Tá? Mas eu acho que ele não seja. Ele tem um forrinho, então acho que ele não seja transparente. E bora pro próximo. Gente, esse daqui, também não dá pra entender nada assim. Mas ele é uma calcinha com uma blusinha também. E ele é de tecido de meia calça, sabe? Todo furadinho assim. Fica lindo, lindo no corpo também. Já fiz umas fotos peladas com ele, né? Não pode falar muito aqui. E fica incrível. Aqui é a parte de cima. Que também é toda furadinha. Até a manga, ela é de manga longa. E é perfeito também. E eu vou mostrar pra vocês agora. Só que não posso mostrar sem nada por baixo, né? Então, eu vou botar um biquíni branco. Normal, que já mostrei aqui pra vocês. Mas eu gosto bastante dele. A parte de trás dele é bem pequenininha. E a parte de cima não tem bojo do jeito que eu gosto. E é isso. Gente, a parte de cima eu não vou pôr. Mas vocês podem ver no Instagram. Também já postei foto. Fora que quem tá inscrito nos meus canais mais de 18 já viu há muito tempo. Na verdade, no meu canal, né? No OnlyFans, que é o meu único canal. E é isso. Mas é bem confortável, viu? Apesar de não parecer assim. Mas é super molinho. Então, é super confortável. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá, vocês ficam querendo que eu faça mais vídeos? Só que assim, gente. Quem quiser pode me mandar dinheiro pra eu comprar lingerie, entendeu? Porque eu não tenho tantos assim. Tá? Então, quem quiser me mandar, pode mandar que eu compro. E faço aqui pra vocês. E é isso. Me sigam no Instagram. E é isso. Não tenho mais nada pra falar mesmo, gente. Obrigada por assistir até aqui.